oi 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 salve salva no ignobre hoje estou começando mais um vídeo pra vocês rapaziada seguinte hoje depois de tanto tempo eu vou trazer uma trollagem nervosa pra vocês rapaziada eu comprei um negócio no wish há muito tempo atrás eu comprei essa mão falsa muito louco que mano é praticamente da cor da minha mão e daí eu comecei a pensar o que eu vou fazer o que eu vou fazer que vou fazer que vou fazer e mano eu tenho tanta idéia mas tanta idéia mas hoje eu vou fazer um vídeo que eu tô querendo fazer há muito tempo rapaziada seguinte coloquei um corta vento que eu tenho da nike e mano é um cortamento da hora eu vou chegar nos moleque e vou questionar se eles acham que é original ou não e depois não toda vez que a gente sai eu chego assim e faço assim ó eu tava tão ouvindo até nós e quando a gente fazer isso vai ser desse jeito aqui rapaziada eu vou fazer esse jeito aqui mano valeu falou da mãozinha aqui e mano cara eu quero ver a cara dos moleque que hoje não agravou o dia inteiro chegou de viagem e mano ele não vai perceber que é uma mão falsa te juro mano não tem como olha os detalhes rapaziada o negócio chega a ter veia mano o bagulho é veiudo é isso mano e para essa mão de um velho de 85 anos e aparece sua mão fala assim não apareceu que eu não tenho um velho assim mas mano vamos catar os moleque hoje se vocês gostam de trolagem aqui no canal se inscreve que a gente está com uma 3 milhões de inscritos e mano daí 3 milhões de pessoas é muita coisa então filho vamos chegar em alguém vamos tentar trolá vamos tentar fazer alguma coisa divertida e se você curtir cometa aqui fechou mano vamos ver que vai ser o primeiro ponto que não vai pegar uma coisa que está lá embaixo e vamos ficar de boa vamos ficar tranquilo mano mano cadê os moleques aqui todo mundo já saiu já pô olha a grama como que está verde aliviado onde tiraram aquela madeira nossa verdinha mano rapaziada hoje dia de viagem chegou cansado tudo está de boa e rapaziada eu comprei essa daqui tá nervosa lá em são paulo mas eu não lembro lá no shopping algum sobe de louco é ponto né é bruno e bruno e mano seguinte eu quero que vocês avaliam se essa roupa aqui é original ou não é mano e refletiva não se você tirar uma foto ela ela brilha ela brilha tipo essa blusa aqui eu acho legal você tá com uma boa armada não tô não tô é ó eu eu tô de boa eu tô aqui tranquilo quero que vocês falam ser minha blusa brunão você viado a minha blusa é original não é essa blusa não é não certeza eu acho que não só por causa que esse bagulho da naipe cinta muito não eu comprei lá no shopping mas sério essa blusa que me dá hora é porque eu vou para um um rolê tá ligado eu queria tipo o pilão de vocês pra pra falar se é ou não é mano tá normal armado viado não tô viado não tô não tô sério não não estamos fechando negócio eu vou partir nessa até mais viado eu pensei que ele tava fazendo assim com a mão toda a eu fiz carinho na cara do bruno eu fui eu pensei não eu gosto dessa blusa aqui mano você não percebe mano você não percebe com a mão falsa só dá pra não perceber da minha da minha cicatriz mano só se o cara focar muito lá mas você é ruim velho mano foi muito engraçado porque a sua cara viado foi isso que eu tô usando ela toda noite pra mim digitar mas eu tô com preguiça eu fui digitando com essa mão mano o erro tá lá em cima eu vou perturbar o renan mano eu vou perturbar o renan já foi engraçado de a cara do boquinho porque eu tipo mano não tô entendendo nada não entendi o que aconteceu então filho vamos subir vamos colocar nossa mãozinha aqui ó vou colocar a mão oi no vídeo de mulher né seguinte garoto eu tô pensando em fazer um bagulho muito louco aqui na casa nada eu tô falei que tá pegou a pegar o maninho do tiago o meu deus agora é seguinte mano eu quero conversar sobre um projeto que eu tô aqui na casa querendo fazer há muito tempo caramba tipo assim ó essa blusa que você tá usando ela é bonita pra caramba só que eu fico imaginando imagina você usar a marca Renan Fiorini eu usar a marca Gnobre eu tô pensando em fazer um bagulho desse tipo assim ó essa blusa aqui que eu tô eu tô pensando em fazer tipo um um Gnobre eu penso em fazer ó já tem minha logo RF 153 já tem a sua própria logo mano isso que é da hora eu fico pensando assim imagina 153 o pessoal sabe que é meu né tipo 157 eu sei que é 157 157 eu sei que é 157 153 eu já não sei 157 da minha mod motocross Mano eu quero que você saiba se essa blusa aqui ela é original ou não é original Mas você tem que testar nossa pegou Caramba Tu é? Ele pegou bem no negocinho Não não testa tudo mano tudo que tem aqui pra testar você testa Ah é original assim mano pelo forro Pelo forro? É porque olha o forro é bom Tipo essa blusa aqui é bonita eu gostei dela Original Daniel Vera Deixa eu ver como que ela deixa eu ver aqui atrás Mano Daniel Vera Nervosa viado A minha camiseta Daniel Vera E a minha calça também A calça meia e a cueca também é Eu vou roubar Eu vou roubar fi Mas mano também eu quero ir com um rolê hoje Vestidinho desse jeito Então mano me desejo sorte Como é que é o que sentido que é esse vídeo? Pra mim falar da nossa Da minha Mano eu quero criar uma marca tá ligado? Ah você criou uma marca? É que eu to criando Tipo ta indo certo tá ligado? Tipo com a caixinha da moto nova Vai valer 4 reais de camiseta? Nossa Com a tela que eu vou pagar eu vou vender por 150 É tipo isso Tô negão tô nessa Até mais viado Cara que é isso viado Que porra é essa? Não viado Não Eu tava rolando em você Eu tava mexendo em você Ah que nojo Sai que esse bagulho nojento pra lá Sai Sai Eu to zanar todas as noites Renan Todas as noites ela tá sendo minha fiel escudeira Oxe Que que você vai fazer Renan Deixa eu ver isso ai Só essa aqui Mas que é bom quando eu não alcanço aqui vai ser Não viado O melhor foi assim ó Não não Eu mexer assim eu Renan Essa blusa aqui E essa É muito boa A sua mão já é meio defistuosa quanto do acidente Você vai ter um tapa na cara Ou um soco na cabeça Você quer o que? Mano Feita porra mano Aí Isso tinha que ter visto a cara do boquinho mano O boquinho ele falou assim Nossa O que 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 tá acontecendo? O tempo todo nego Nossa Você tava falando coisa com coisa? Não ta entendendo nada E marca Em vez de ser original e não sei o que Eu falei Mas na verdade eu quero criar uma marca Eu quero criar uma marca Eu também quero Só que mano Eu quero dessa blusa aqui ó A gente já tem nossa marca mano Dessa aqui ó Oh barbura assustada Deixa bater um carimbo a feio ai Ok Você colocou na boca Que nojo Não podia Mano eu vou tentar pegar outro tonto aqui de casa Uma bexiga É É uma bexiga diferenciada De sabor Nessa bexiga que você provou Então mano vamos tentar pegar outro tonto Mas mano engana bem Segura aqui Não fica aí paro na mão da pessoa Você vem aqui ó Puxando aqui É fica normal mano E mano Eu aprendi que tem que gesticular bastante Calma só esquece mano Você vai falando assim Isso ai ó É normal Eu pessoalmente estou muito de boa É você não Fica prestando atenção na mão É mano Estou perdido Então mano vamos tentar achar outra pessoa Para não estrolar e zoar Renan Desculpa tá Vai bate aqui na mão Vai Vai parte no vídeo eu vou desenhar Mano vamos tentar pegar outra pessoa aqui de casa Eee porta aberta A sujeira Desculpa Desculpa Fechei a porta Tchau Dani Ai caralho Eu ia falar Deixa eu sopar o cabelo Eu prometo Dani Não Agora ó Se eu falar normal com você Sem você ficar percebendo isso aqui Tipo ó Eu queria ver esse cabelo E essa roupa ai Você ta usando como Dani? É Olha aqui ó O que? Machuca tá Isso dói Mano vamos tentar pegar outro tonto aqui de casa né Pegou um tonto Outro tonto Outro tonto Belezinha É muito ruim velho Vamos ver que ta aqui no... Será que o Léo ta no quarto dele? Se o Léo tiver Ou vai bater o quarto do Léo Ou o quarto do Renato Alô Alô Alguém no quarto? Alguém? Alô Léo O Léo sumiu Você ta fazendo cocôzinho? Mano o Léo sumiu mano Cadê ai Alô Pode entrar? Rezinho Ciência Tô entrando Tô entrando aqui Eu tenho uma grande pergunta pra fazer pra você Seguinte mano Eu coloquei uma roupa nervosa Que eu comprei lá em São Paulo E mano Que nem você, você tem só a marca E eu to querendo criar a minha marca Ok Ok Eu to querendo criar a minha marca E eu quero 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 criar a minha marca De roupa E eu quero fazer a parceria Calma O que que você ta falando? Eu não to entendendo o que você ta falando O que que você ta falando? Eu não to entendendo o que ele ta falando gente O que? Que que eu to tro... Eu to gravando... Ai minha mão Re ta amassando minha mão Ai A sua cara... Tipo Que porra é essa velho? Não coloca na boca Mano Não coloca isso aqui na boca Porque o Boquinha colocou O Renan colocou Todo mundo colocou isso aqui na boca Mas qual garoto do vídeo? Mano Eu queria trollar vocês com a minha mão falsa Tipo Eu saia a mão? É Então tá Até mais E é essa ai mano O Boquinha colocou a mão assim ó Ué Por que a mão do Gui saiu mano? Véi Isso aqui eu comprei Não pode colocar a mão ai Eu uso essa mão Ela digita pra mim Eu comprei ela lá Do Wish Veio da China Demorou uns 5 meses pra chegar E mano hoje ta aqui Eu vou deixar você tá? Eu vou deixar você Tchau 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 até mais Eu faço um carinho em você se quiser Mano é muito engraçado essa mãozinha Mas se você quiser ir lá no meu quarto de noite Sai Vai daqui Mano olha essa mão velho Olha essa mão Mano cadê o Léo? Léo Cadê você Léo? Eu quero o Léo Léozinho Léo Léo Oi Vitão Mano Se eu te contar um bagulho Você não vai acreditar Você não vai acreditar Não vai acreditar Você viu o Léo? Você viu o Léo? Viada É igualzinho a mão Viada Você trouxa Filha da mãe Eu também tô procurando Parece que eu tenho que gravar com ele Ele sumiu Parece que tá com ele atrás dele Pra fazer anúncio Tá soltando Não tá? Ele não tá no banheiro Não? Não tá mano Isso que é o problema mano O Léo não tá aqui mano Eu quero achar o Léo 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 Faz um carinho no Rambinho Pra ver o que ele vai achar Não vou Eu vou fazer um carinho no Rambinho Vamos ver se ele vai morder em minha mão Eu acho que não Porque mano Ele é bem Ele é bem dócil Mano vamos ver se o Rambinho Acha diferente minha mão Oi Rambinho Cadê o papai? Vem cá negão Seguinte Vem cá vem Aqui ó Eu posso fazer um carinho em você? Vem Vem Oh meu Deus Oh meu Deus Olha a cara dele velho Ele não tá entendendo nada Oi Oi Seu gatão Oi Olha a cara do Rambinho Rambinho Mano ele tá recusando o carinho velho Você tá recusando o carinho Rambinho Mano O Rambinho não quer o carinho da mão falsa Meu Deus Encheu de pelo Nossa senhora Vou ter que lavar isso aqui ó Mano Encheu de pelo a mão Mas velho vocês curtem Mano acho que o Léo não tá aqui em casa E mano E quando o Léo sai ele demora pra voltar Deixa eu colocar a mão aqui Minha mãozinha falsa Muito da hora Demorou pra chegar? Demorou Mas mano chegou E agora que chegou Foi muito engraçado Mano a cara do Renato Olha que ele viu eu mexendo Ele veio tipo assim O que que é isso na sua mão Guilherme? Então o Renato tem que ser trollado mano O Renato ele é muito Não sei como posso explicar mano Mas é isso rapaziada Vocês curtem esse tipo de trollagem E quer Eu comprei muita coisa do Wish E você que tem ideias de vídeo Mano achou alguma coisa no Mercado Livre No Wish Na Aliexpress Em vários sites Manda pra mim no meu Instagram GuinobresYT Esse que tá passando aqui pra vocês Porque é um bagulho da hora pra comprar Eu vou e compro pra fazer um vídeo muito legal pra vocês E geralmente dá certo Tipo aquela mão falsa Foi um inscrito que falou Num story que eu fiz no meu Instagram E mano eu comprei Demorou um pouquinho pra chegar? Demorou Mas eu fui lá Comprei chegou E eu tô fazendo esse vídeo muito engraçado pra vocês Que os moleques zoou E mano é isso Vocês que gostaram de trollagem Deixa muito seu like E se inscreve no canal Lembrando que estamos rumo a 3 milhões de inscritos Se você quer fazer parte dessa família muito unida mano Sério É só escrever Compartilhar E tem vídeo novo todo dia Que é às 10 horas da manhã sem falta E talvez às vezes tenha dois vídeos Às 10 horas e às 5h15 Fechou? Valeu! Falou! Beijo no coração e fui!